Anexo, uma palavra muito utilizada hoje em dia em virtude dos e-mails que enviamos sempre. Anexo é uma palavra que pode ser adjetivo ou substantivo. Se for adjetivo, concorda com o elemento a que se refere e indica que é o que foi anexado. Há, então, quatro palavras. Anexo, anexa, anexos e anexas. Como, por exemplo, as fotos anexas revelam toda a verdade e as fotos seguem anexas. Quando for substantivo, é aquilo que foi anexado. Por exemplo, anexei um arquivo em PDF. Este será chamado de o anexo, porque agora é substantivo. É masculino e pode também ter o plural, os anexos. Por exemplo, enviei o arquivo em PDF anexo e escrevo. O arquivo em PDF segue anexo. As fotos estão dentro do arquivo, portanto, as fotos estão dentro do anexo. Então, escrevo, no anexo estão as fotos. E a expressão em anexo, muito comum no Brasil, é considerada espúria, como registra a gramática de Segala. Espúria significa não legítimo, não legítima. Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é a gramática língua portuguesa. Pode confiar. É o que o Pedro manda. Confie. Opa, o Pedro manda. Obrigado.